Bem amigos do Dimensão News, estamos em Tramandaí do Litoral Norte. Estamos passando para mostrar para a população de Tramandaí o que está acontecendo aqui na Avenida Ubatuba de Farias. É uma revitalização, a empresa contratada está acabando de entregar o serviço, mais um dia de trabalho e encerra-se por aqui. A Avenida foi totalmente recuperada, até vamos mostrar um pouquinho para cá, vamos mexer um pouquinho com a câmera. Você vai sentir que a câmera está aí. Aí você pega tudo, o trabalho ainda das máquinas por aqui. Temos mais um dia de trabalho aqui na Ubatuba, terminando o serviço aí. Daqui essa empresa já parte para outro local. Durante muito tempo a empresa ficou por aqui, tem a outra parte que também faz a praça. As praças, não é uma só, são vários espaços que estão sendo revitalizados. A comunidade aqui, portanto, recebeu da prefeitura esse trabalho aqui. Está de parabéns. Aqui na Barra, nós estamos entrando aqui. O pessoal está aqui, portanto, ajeitando, trabalhando neste local. Aqui nós, por exemplo, aqui nós temos mais uma pequena praça. Pra dar entrada na Avenida. As outras partes lá de baixo, perto da Beira Mar também, são muito boas. Essa é a Ubatuba de Farias, aqui na Barra. Comentamos também que temos uma quadra aqui perto da Delegacia de Polícia, que também está precisando da revitalização ali, né? No acesso à Delegacia. Está terrível. Vamos solicitar pra que também seja feito aqueles 50 metros ali, tá? Pra ali o escoamento da água, né? Pra água não ficar muito por aqui. Vamos ver, o pessoal ainda está trabalhando nessa avenida pra terminar os trabalhos. Essa é a... Um dos bairros mais antigos de Tramandaí, a Barra. Terrinha dos pescadores. Ganhou realmente uma paisagem muito bonita, muito grande. Olha só. É uma avenida que está saindo também grandes prédios, né? As construções são edifícios altos. A coisa realmente pegou preço. Muito bom, fala. Lembrando, né, Bueno? O pessoal que aqui é uma parceria da iniciativa privada, das construtoras com a prefeitura, né? Não... Dinheiro... As construtoras botaram dinheiro aí nessa... Essa revitalização aqui da Avenida do Batumas de Farias. É um pouco de cada lado, né? É. É isso aí. Mas ficou bom, né, cara? Ficou bom. É quando todo mundo ajuda, quando as coisas começam a acontecer, né? Quem ganha... Quem ganha é... O morador da comunidade. E aqui está um grande exemplo. Aqui está um grande exemplo. Isso é muito bom. É verdade. Às vezes o pessoal pode até reclamar que é só o centro que ganha, mas aqui, nesse caso específico, a Barra ganhou, e aí com a ajuda da iniciativa privada, né? Realmente, Barra. Esse local aqui, quando terminar totalmente, terminar as praças, colocação de bancos, pintura, passeios, aqui vai se tornar um ponte muito bom, hein? Muito bom, vai chamar atenção. Porque nós temos a Beira Rio, que tomara que se consiga terminar aquilo ali ainda esse ano. o projeto é bom. Aqui está se tornando uma avenida de moradores e edifícios, como os senhores podem ver aí, são vários edifícios em construções, edifícios já prontos. Olha lá, aquele ponto lá. Realmente, muito grande. Valoriza os prédios também, né? Valoriza o bairro, valoriza as construções, certo? É isso aí. Tá bom. Mas, ao princípio, é isso. 11 horas e 26 minutos agora, quase 11h30. Um bom almoço pra você. Hoje, a gente indicou o restaurante do Careca, do centro de Tramandaí, na Hemisfação 303. A gente, daqui a pouquinho, vai estar lá e vai mostrar alguma coisa pra você. Obrigado pela companhia. Um bom dia. 18 graus é a temperatura em Tramandaí. 18h19, tempo nublado. Sopra um ventinho de leve aqui no Litoral Norte.